Começa agora o JBR News desta terça-feira, hoje dia 29 de junho, direto de Brasília, e eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estemo Damásio, fazemos este conteúdo diretamente para você. Lembrando que é um conteúdo feito em parceria pelo Grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília. E hoje o assunto, a pauta, vamos falar assim, em Brasília, continua sendo em cima da CPI da Covid, em especial a tudo que foi dito pelos irmãos Miranda. O depoimento ocorreu no final da semana passada e continua repercutindo e, pelo jeito, vai repercutir ainda muito mais, até porque entrou no circuito as pessoas mais importantes da República. Você tem, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro, você tem, do outro lado, o presidente da Câmara dos Deputados, você tem até agora o presidente do Senado, que está sendo pressionado para ver se prorroga ou não prorroga a CPI. Enfim, é uma luta que está mexendo com os atores mais importantes da política nacional. E é isso que a gente vai levar para você, para que você saiba o que está por trás da notícia, que é o mais interessante ainda. Então, vamos até ele, que é o Rudolfo Lago, porque alguns movimentos aí parecem que tocam no Palácio do Planalto, mas mexem em interesses também da presidência da Câmara. Como é que é isso, hein, Rudolfo? Pois é, Alexandre, Estevam, nossos amigos. Desde ontem, né, está rolando muito forte aí nos bastidores aí, ali da Esplanada dos Ministérios, o buchicho de que poderia haver um dedo do presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa questão aí da denúncia do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, o Luiz Ricardo, funcionário do Ministério da Saúde. Como é que é a história? O Luiz Miranda tem dito, né, falou isso em várias ocasiões, que além de ter ido lá no Palácio do Planalto com o irmão para alertar o presidente Jair Bolsonaro lá do esquema da irregularidade na aquisição da vacina Covaxin, né, e que nessa conversa o presidente teria ali apontado para um possível envolvimento do Ricardo Barros, o Luiz Miranda até está dizendo que ele falou isso também para o presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive a respeito do envolvimento do Ricardo Barros na história, e que o Arthur Lira teria respondido para ele algo mais ou menos assim, olha, se você tem coisa, se isso é forte e tal, vai fundo, denuncia mesmo, né, enfim, meio que estimulando, né, vamos dizer assim, o Luiz Miranda a fazer a denúncia. E aí o que está se dizendo é que isso poderia ter sido mesmo um empurrãozinho, Alexandre Estevam, do Arthur Lira nesse sentido. Por quê? Porque dentro do Progressistas, Arthur Lira e Ricardo Barros não se bicam, não se entendem. E aí as pessoas estão lembrando de um outro episódio que houve, não tem muito tempo, em maio, que envolveu a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. A história é que lá em maio a Flávia Arruda teria chegado ao presidente e sugerido a troca do Ricardo Barros, e a Flávia Arruda é muito ligada ao Arthur Lira, então já seria essa mesma briga aí. E aí, segundo o que contam, naquele momento outros deputados teriam ido em defesa do Ricardo Barros e o presidente manteve o Ricardo Barros e a Flávia Arruda foi aconselhada a deixar essa história para lá e não mexer mais com isso. Mas, enfim, o que acontece é que aí as pessoas estão lembrando desse episódio, juntando esse episódio com a história que o Luiz Miranda agora está contando, de que ele alertou o Arthur Lira e o Arthur Lira teria dito a ele, vai fundo, manda brasa, juntando as duas coisas para apontar para esse fogo amigo, que é um fogo amigo complicado, né, Alexandre Jardim, porque é em cima da cadeira do Arthur Lira que estão sentadas os mais de cem pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, né? É, e como você lembrou, chegando agora um super pedido, né, avalizado por boa parte da sociedade brasileira, que vai, obviamente, provocar Arthur Lira a mais um, ou engavetamento, né, ou colocar para rodar. Eu lembro esse termo da más, o Rodolfo, ele chegou no ponto que a gente aqui em Brasília conhece bem, que é a intriga. A intriga faz parte da política, que é uma coisa impressionante. E esse assunto, ele é todo recheado de intrigas. Agora, em muitas intrigas, a verdade está dentro dela. E uma das coisas que determina o peso do presidente da Câmara é justamente esse jogo de pressão. porque se o presidente tem, por um lado, um pedido contrário ao presidente, e ele pode, entre aspas, né, seguidor, negociar este pedido com o presidente da época, isso demonstra muita força. Quais são as benesses? Não somos nós que falaremos. Mas, de qualquer maneira, há uma troca de interesses nesse jogo do poder, e ao que tudo indica, está se caminhando para uma coisa que é muito comum. É ou não é, Estevam da Márcia? Ah, com certeza. Acho que não há como negar o grande poder que o presidente da Câmara tem. Hoje, especialmente quando, como lembrou o Rodolfo, há vários processos ou pedidos de impeachment, nesse momento, dentro da gaveta. E é claro e é notório que, quanto mais dependente o presidente Jair Bolsonaro estiver do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, melhor para a Lira. Porque ele vai ser aquele que vai dar a mão, que pode ajudar, que pode retardar, ou que pode fechar a gaveta de vez. Então, isso no jogo político, nesse jogo de interesses, dá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um poder muito grande. Ele já tem um grau de influência enorme sobre o bloco do Centrão. E se, além das negociações para que os projetos de interesse do governo Bolsonaro andem, ele ainda manter as sete chaves o poder de abrir ou engavetar um processo traumático como impeachment, não há como negar que melhor para ele. Agora, eu estou muito preocupado e confesso que não gosto muito desse jogo que os irmãos Miranda também estão fazendo neste momento. Dar entrevista, soltar uma informação ou deixar pontos de interrogação. Eles não precisam disso. Faz até parte do jogo, nesse relacionamento com a imprensa, de você, via imprensa, amedrontar os possíveis alvos das denúncias deles. Mas não é bom para o país. E a própria CPI pode dar um fim nisso. Fazendo o quê? Marcando o mais rápido possível. Uma sessão secreta para ouvir o funcionário do Ministério da Saúde, o Luiz Ricardo Miranda. Só nesta sessão secreta é que a CPI, e o país como um todo, terá condições de verificar se o arsenal dos irmãos Miranda é composto só por balas de festim ou por balas de grosso calibre. Se ele realmente tiver gravado o presidente, independentemente das condições jurídicas que ele terá que enfrentar, e terá que enfrentar, que é ilegal gravar o presidente, mas independentemente disso, se ele tiver a gravação daquela frase do presidente, Ah, é rolo do... Mais um rolo do líder, do... Qual o nome do líder? Do Ricardo Barros? Ricardo Barros. Aí é a bala de prata. Aí não tem como. Eu acho que não tem como evitar nenhum processo de impeachment. Nem mesmo todo o poder que emana do deputado Arthur Lira será capaz de, como a prova concreta, e nós ouvirmos a voz do presidente falando, de barrar esse processo de impedimento. Porém, se ele não tiver gravado, como ele vai provar que o presidente falou isso? Enfraquece muito essa denúncia. É claro que os irmãos Miranda, via imprensa, também já deixaram claro que isso é só a ponta do iceberg. Que, segundo eles, há falcatruas também no processo de compra dos testes da Covid. Então, mas está muito ainda embaçada essa história. Então, eu continuo frisando que, para o bem de todos, do próprio presidente Bolsonaro, do país e dos irmãos Miranda, nós temos que ter essa sessão secreta para, de uma vez por todas, tirar isso tudo a limpo. Ficar essa... Ah, tem, não tem. Olha, pode ter. Isso não faz bem a ninguém nesse momento. É, e é um jogo pesado, né, Estevam? Como você bem lembrou, quer dizer, brigar com o presidente da República não é um bom negócio. Agora, se é para brigar com o presidente, é como você bem disse, esteja bem armado, esteja bem preparado. O que também dá um tiro desse em direção ao Palácio do Planalto, sem que a arma esteja, de fato, preparada para uma guerra como essa, é receber de volta um tiro mortal. Porque nessa hora também Arthur Lira é o primeiro a atirar o dele da reta, vamos falar dessa maneira. Agora, eu também aposto, e aí já entrando agora nesse momento das apostas, eu aposto muito nesse depoimento do dono da Precisa, da empresa que fez a intermediação. Ainda que o contrato não tenha sido, obviamente, executado ou iniciado, toda a negociação foi feita. Então, se tem uma pessoa que sabe aonde teve que amarrar bem a negociação para ela rodar o ponto que chegou, é uma coisa inevitável de se falar. Houve uma pressão em cima do alto comando do Ministério da Saúde. E só se faz isso quem tem influência. Então, daí também pode sair uma outra informação que até favoreça essa guerra. Enfim, vamos ficar de olho. E já vamos de novo para ele, porque eu já falei minha aposta, adiantei o processo, então agora Rodolfo Lago. Só aposta, Rodolfo. Não, acho que eu vou apostar junto com você, Alexandre. Acho que o grande depoimento dessa semana é o depoimento marcado para quinta-feira do Francisco Maximiano, o dono da Precisa. Amanhã tem o depoimento do Carlos Wizard, empresário Carlos Wizard, que também deve ser importante. O Carlos Wizard, que é dono de curso de inglês, aquele curso Wizard, ele é apontado como sendo um financiador desse gabinete paralelo e também desses processos de fake news que partiriam de dentro do Palácio do Planalto, do chamado gabinete do ódio. Perfeito. E você, Estevão Lavares, sua aposta? Eu não vou fugir. Eu acho que eu vou também mirar as minhas atenções essa semana nesses dois depoimentos. Porém, eu não estou com muita expectativa em relação ao depoimento do empresário do dono da Precisa. Entendo que ele não vai querer queimar o que ele tem de negociações futuras com o governo Bolsonaro e com os demais governos. Ele não vai querer entregar se é que há algo errado nas negociações dele. A tendência é ele ser bem cauteloso e tentar preservar ao máximo o Ministério da Saúde. Posso estar errado, mas acho que isso vai acontecer. Eu acho que o que vai marcar isso aí para dar um fechamento é essa questão relativa ao Supremo Tribunal Federal. Porque se de fato ele conseguiu o que ele pediu, ele vai entrar calado e vai sair mudo. Agora, se ele não conseguir, aí vem o jogo da pressão da questão da prisão, de sair de lá algemado. Aí muda, né? Aí muda bem o jogo. E os casos que estão bem lembrados. E os casos que estão saindo. É por aí. Mas vamos lá. Chegamos ao final. Lembrando sempre aos nossos seguidores que este conteúdo é feito diariamente para você com o nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília. Está passando aí na Letri o endereço do Jornal de Brasília, onde há outros conteúdos, inclusive o JBR Saúde. E também o nosso. O nosso conteúdo ou os nossos conteúdos sempre à disposição no site do Imagem e Credibilidade, além das redes sociais e também do Spotify. Chegamos ao final, meus amigos. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Um abraço. E aí 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 Obrigado.